Paulo e Estevão Capítulo 3 Lutas e Humilhações Parte B Satisfeito por conseguir a atenção de um velho amigo, Saulo adiantou-se, cumprimentando-o com a efusão. O israelita ilustre não conseguiu ocultar o desapontamento e sentenciou com algumas generosidades nas palavras. Amigo, a que vindes a esta casa? Será possível que não me reconheças? interrogou bem-humorado, apesar da imensa fadiga. Vossa fisionomia não me é de toda estranho, entretanto. Alexandre, exclamou por fim, prazenteiro, não te recordas mais de Saulo? Um grande abraço foi a resposta do amigo que perguntava solícito, modificando o tratamento. Muito bem, até que enfim, graças a Deus, vejo que estás curado. Não me enganei esperando que voltasses. Grande é o poder do Deus de Moisés. Saulo compreendeu de pronto a ambiguidade daquelas expressões. Sentindo dificuldade em fazer-se entendido, procurava o melhor meio de explicar-se com êxito, enquanto o amigo prosseguia. Mas que aspecto é esse? Olha que mais pareces um beduíno do deserto. Dizem-me, quanto tempo durou a enfermidade pertinaz? Saulo encheu-se de coragem e acentuou. Mas há engano com certeza. Ou estarás mal informado, porque nunca estive doente. Impossível, disse Alexandre, visivelmente desapontado, depois de tantas demonstrações afetuosas. Jerusalém anda repleta de lendas a teu respeito. Sadoc veio até aqui, há três anos, pedir providências enérgicas do Sinédrio para que se esclarecesse tua situação. E depois, de longos debates, levou uma ordem de prisão contra ti. Desde essa época, lutei desesperadamente para que se modificassem as disposições da peça condenatória. Provei que se havias adotado uma atitude simpática para com a gente do caminho, certo essa decisão obedecia a fins que não estávamos habilitados a compreender de pronto, como por exemplo, o de sondar melhor a extensão de suas atividades revolucionárias. Saulo não pôde conter-se e revidou antes que o amigo continuasse. Mas, nesse caso, seria um hipócrita refalsado e indigno do cargo e de mim mesmo. O outro contrafeito arregalou o sobrulho. Aliás, ponderei todas as hipóteses e como não podia tomar-te por hipócrita, acentuou Alexandre, procurando emendar a mão. Consegui provar que tua atitude em Damasco provinha de transitória demência. Não era justo pensar de outro modo, mesmo porque, do contrário, serias também insincero conosco na esfera do farisaísmo. O ex-rabino sentiu a delicadeza do impasse. Havia renovado as concepções religiosas, mas estava diante de um amigo. Quando muitos o abandonavam, aquele o recebia fraternalmente. Era necessário não magoá-lo. Todavia, era impossível mascarar a verdade. Sentiu os olhos úmidos. Impunha-se-lhe testemunhar o Cristo a qualquer preço, embora tivesse de perder as maiores afeições do mundo. Alexandre, disse humildemente, é verdade que iniciei o grande movimento de perseguição ao caminho, mas agora é indispensável confessar que me enganei. Os apóstolos galileus têm razão. Estamos no limiar de grandes transformações. Às portas de Damasco, Jesus me apareceu na sua gloriosa ressurreição e exortou-me ao serviço do seu evangelho de amor. A palavra saía tímida, lavada no desejo de não ferir as crenças do amigo, que não obstante deixava transparecer profunda decepção no rosto lívido. Não digas tais absurdos, exclamou irônico e sorridente. Desgraçadamente, vejo que o mal continua minando-te as forças físicas e mentais. A sinagoga de Damasco tinha razão. Se não te conhecesse da infância, dar-te-ia agora o título de blasfemo e desertor. O moço tarcense, não obstante a energia viril, estava desapontado. Aliás, prosseguiu o outro, assumindo o Ares de protetor. Desde o início de tua viagem, não concordei com o mísero cortejo que levavas. Jonas e Demétrio são quase boçais, e Jacó vive de caduquices. Com semelhante companhia, qualquer perturbação da tua parte haveria de acarretar grandes desastres morais para a nossa posição. No entanto, Alexandre, dizia o ex-rabino um tanto humilhado, devo insistir na verdade. Vi com estes olhos o Messias de Nazaré. Ouvi-lhe a palavra de viva voz. Compreendendo os erros que vivia na minha defeituosa concepção da fé, demandei o deserto. Lá estive três anos em serviço rude e longas meditações. Minha convicção não é superficial. Creio hoje que Jesus é o Salvador, o Filho do Deus vivo. Pois tua enfermidade, repetia Alexandre Altaneiro, modificando-o de apasão da intimidade, transtornou a vida de toda a tua família. Envergonhados com as notícias chegadas da Síria, Jaques e Dalila mudaram-se de Jerusalém para Cilícia. Quando soube da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra tua pessoa, tua mãe faleceu em Tarso. Teu pai, que te educou com o esmero, esperando de tua inteligência os maiores galardões da nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. Teus amigos, cansados de suportar as ironias do povo em Jerusalém, vivem esquivos e humilhados depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão deste quadro? Uma dor como esta não bastará para refazer-te o equilíbrio mental? O ex-doutor da lei tinha o coração ralado de angústia. Tantos dias ansiosos, tantas amarguras vividas no intuito de lograr alguma compreensão e repouso junto dos seus, vi agora, era tudo ilusão e ruinaria. A família desorganizada, a mãe morta, o pai infeliz, os amigos escravavam no Jerusalém e lançava-lhe de ironias. Vendo-o em tal atitude, o amigo regozijava-se intimamente, esperando ansioso o efeito de suas palavras. Depois de concentrar-se um minuto, Saulo acentuou. Lamento ocorrências tão tristes e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. No entanto, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho deveriam compreender, segundo a antiga lei, que não devemos ser orgulhosos. Moisés, nada obstante a energia das recomendações, ensinou a bondade. Os profetas que lhe sucederam foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração que se perdia na iniquidade. Amós nos consitou a buscar Jeová para conseguirmos viver. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, Mas é preciso considerar que, antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. — Quer dizer que persiste nos teus erros? — perguntou Alexandre, quase hostil. — Não me sinto enganado. Dada a incompreensão geral, comentou o ex-rabino dignamente, Também me encontro em penosa situação. Mas o mestre não me faltará com o seu auxílio. Lembro-me dele e experimento o grande conforto. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico que me ensina a proceder nesta hora. Desde a infância, procurei cumprir rigorosamente meus deveres. Mas, se é preciso lançar mão da riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à própria estima deste mundo. Alexandre pareceu comover-se com o tom melancólico das últimas palavras. Saulo dava a impressão de alguém que estivesse prestes a chorar. — Estás fundamentalmente transtornado, objetou Alexandre. Só um demente poderia proceder assim. Gamaliel não era um louco que aceitou Jesus como o Messias prometido. Acrescentou o ex-doutor, invocando a venerável memória do grande rabino. — Não creio — disse o outro com ar superior. Saulo baixou a fronte silencioso. Grande a humilhação daquela hora. Depois de havido como demente, era tido por mentiroso. Apesar disso, no auge da perplexidade, considerou que o amigo não estava em condições de compreendê-lo integralmente. Refletia na situação embaraçosa quando Alexandre voltou a dizer — Infelizmente, preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro. Por enquanto, poderás ficar em Jerusalém à vontade, mas será justo não multiplicar o escândalo de tua enfermidade com falsos panegíricos do carpinteiro de Nazaré. A decisão do Sinédrio, que conseguiu com tantos sacrifícios, poderia modificar-se. Quanto ao mais, terminava como a despedi-lo. Sabes que continuam as tuas ordens para uma retificação definitiva de atitudes a qualquer tempo. Saulo compreendeu a advertência. Não era preciso dilatar a entrevista. O amigo expulsava-o com boas maneiras. Em dois minutos, achou-se novamente na via pública. Era quase meio-dia, um dia quente. Sentiu sede e fome. Consultou a bolsa, estava quase vazia. Um resto do que recebera das mãos generosas do irmão de Gamaliel ao deixar Palmeira definitivamente. Procurou a pensão mais modesta de uma das zonas mais pobres da cidade. Em seguida, a frugal refeição, e antes que caíssem as sombras cariciosas da tarde, encaminhou-se esperançado para o velho casarão reformado, onde Simão Pedro e companheiros desenvolviam toda a atividade em prol da causa de Jesus. No trajeto, recordou-se de que quando for ouvir Estevão em companhia de Sadoc, como tudo agora se passava inversamente, o crítico de Outorora voltava para ser criticado. O juiz, transformado em réu, mergulhava o coração em singulares ansiedades. Como receberiam na igreja do caminho? Parou à frente da obitação humilde. Pensava em Estevão, mergulhado no passado de alma opressa. Ante os colegas do Sinédrio, entestando as autoridades do judaísmo, outra era a sua atitude. Conhecia-lhes as fraquezas peculiares. Passara também pelas máscaras farisaicas e podia aquilatar de seus erros clamorosos. No entanto, defrontando os apóstolos galileus, sagrada veneração se lhe impunha a consciência. Aqueles homens poderiam ser rudes e simples. Podiam viver distanciados dos valores intelectuais da época. Mas tinham sido os primeiros colaboradores de Jesus. Além disso, não poderia aproximar-se deles sem experimentar profundo remorso. Todos haviam sofrido vexames e humilhações por sua causa. Não fosse Gamaliel, talvez o próprio Pedro tivesse sido lapidado. precisava consolidar as noções de humildade para manifestar seus desejos ardentes de cooperação sagrada com o Cristo. Em Damasco, lutara na sinagoga contra a hipocrisia de antigos companheiros. Em Jerusalém, enfrentara Alexandre com todo o desassombro. Entretanto, parecia-lhe que outra deveria ser sua atitude ali, onde tinha necessidade de renúncia para alcançar a reconciliação com aqueles a que ainda havia ferido. Assomado de profundas reflexões, bateu a porta quase trimo. Um dos auxiliares do serviço interno de nome Procuro veio atender solicitamente. irmão, disse o moço tarcense em tom humilde, podeis informar se Pedro está? Vou saber, respondeu o interpelado amistoso. Caso esteja, acrescentou Saulo algo indeciso. Dizei-lhe que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. Procuro gaguejou um sim com extrema palidez, fixou no visitante os olhos assombrados e afastou-se com dificuldade sem dissimular a enorme surpresa. Era o perseguidor que voltava depois de três anos. Lembrava-se agora daquela primeira discussão com Estevão em que o grande pregador do Evangelho sofrera tantos insultos. em poucos momentos alcançava a câmara onde Pedro e João confabulavam sobre os problemas internos. A notícia caiu entre ambos como uma bomba. Ninguém poderia prever tal coisa. Não acreditavam na lenda que Jerusalém enfeitava com detalhes desconhecidos em cada comentário. Impossível que o algoz implacável dos discípulos do Senhor estivesse convertido à causa do seu evangelho de amor e redenção. O ex-pescador do caminho antes de recambiar o portador ao inesperado visitante mandou chamar Tiago para resolverem os três a decisão a tomar. O filho de Alfeu transformado em rígido a seta arregalou os olhos. Depois das primeiras opiniões que traduziam receios justos e emitidas principalmente Simão exclamou com grande prudência. Em verdade ele nos fez o mal que pôde entretanto não é por nós que devemos temer e sim pela obra do Cristo que nos será que nos está confiada. Aposto em que toda essa história da conversão se resume numa farsa a fim de que venhamos cair em novas ciladas replicou Tiago um tanto displicente. Por mim disse João peço a Jesus nos esclareça embora me recorde dos açoites que Saulo mandou me aplicar no cárcere. Antes de tudo é indispensável saber se o Cristo de fato lhe apareceu às portas de Damasco. Mas saber como dizia Pedro com profunda compreensão nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo ele é o campo que revelará ou não a planta sagrada do mestre a meu ver tendo a zelar um patrimônio que não nos pertence somos obrigados a proceder como aconselha a prudência humana não é justo abrirmos as portas quando não lhe conhecemos o intuito da primeira vez que esteve aqui Saulo de Tarso foi tratado com o respeito que o mundo lhe consagrava busquei-lhe o melhor lugar para que ouvisse a palavra de Estêvão infelizmente sua atitude desrespeitosa e irônica provocou escândalo que culminou na prisão e morte do companheiro veio espontaneamente e voltou para prender-nos o carinho fraternal que lhe oferecemos retribuiu com algemas e cordas assim e externando também não devo esquecer a lição do mestre relativamente ao perdão e por isso reafirmo que não penso por nós mas pelas responsabilidades que nos foram conferidas ante considerações tão justas os outros calavam enquanto o ex-pescador acrescentava por conseguinte não me é permitido recebê-lo nesta casa sem maior exame ainda que me não falte sincera boa vontade para isso resolvendo o assunto por essa forma convocarei uma reunião para hoje à noite o assunto é muito grave Saulo de Tarso foi o primeiro perseguidor do evangelho quero que todos cooperem comigo nas decisões a tomar pois de mim mesmo não quero parecer nem injusto nem imprevidente depois de longa pausa dizia para o emissário vai procuro diz-lhe que volte depois que não posso deixar os que fazeres mais urgentes e se ele insistir perguntou o diácono preocupado se ele de fato aqui vem em nome de Jesus saberá compreender e esperar Saulo aguardava ansiosamente o mensageiro era lhe preciso encontrar alguém que o entendesse e lhe sentisse a transformação estava exausto a igreja do caminho era a derradeira esperança procuro transmitiu-lhe o recado com grande indecisão não era preciso mas para que tudo compreendesse os apóstolos galileus não acreditavam na sua palavra agora examinava a situação com mais clareza percebia a indefinível e grandiosa misericórdia do Cristo visitando-o inesperadamente no auge do seu abismo espiritual às portas de Damasco pelas dificuldades para ir ter com Jesus avaliava quanta bondade e compaixão seriam necessárias para que o mestre o acolhesse endereçando-lhe sagradas exortações no encontro inesquecível o diácono fixou com simpatia Saulo receber a resposta altamente desapontado ficou pálido e trêmulo como que envergonhado de si mesmo além disso tinha aspecto doentio olhos encovados era pele e osso compreendo irmão disse de olhos molhados Pedro tem motivos justos aquelas palavras comoveram a prócora no mais íntimo da alma e evidenciando seu bom desejo de ampará-lo exclamou a demonstrar perfeito conhecimento dos fatos não trazeis de Damasco alguma apresentação de Ananias já tenho comigo as do mestre como assim perguntou o diácono admirado Jesus disse em Damasco falou o visitante com serenidade que mostraria quanto me compete sofrer por amor ao seu nome intimamente o ex-doutor da lei sentia imensa saudade dos irmãos de Damasco que o haviam tratado com maior simplicidade entretanto considerou simultaneamente que semelhante proceder era justo porquanto deram a provas na sinagoga e junto de Ananias de que sua atitude não comportava simulação ao refletir que Jerusalém o recebia em toda parte como vulgar mentiroso sentiu lágrimas quentes que lhe afluírem aos olhos todavia para que o outro não lhe visse a sensibilidade ferida exclamou justificando-se tenho os olhos cansado pelo sol do deserto podereis fornecer-me um pouco de água fresca o diácono atendeu prontamente daí em instantes Saulo mergulhava as mãos em um grande jarro lavando os olhos em água pura voltarei depois disse em seguida estendendo a mão ao auxiliar dos apóstolos que se afastou impressionado amargando a fraqueza orgânica o cansaço o abandono dos amigos as desilusões mais acerbas o moço de Tarso retirou-se cambaleante a noite consoante deliberara Simão Pedro evidenciando o admirável bom senso reuniu os companheiros de mais responsabilidade para considerar o assunto além dos apóstolos galileus estavam presentes os irmãos Nicanor Procuro Parmenas Timão Nicolau e Barnabé este último incorporado ao grupo de auxiliares mais diretos da igreja por suas elevadas qualidades de coração com permissão de Pedro Tiago iniciou as conversações manifestando-se contrário a qualquer espécie de auxílio imediato ao convertido da última hora João ponderou que Jesus tinha poder para transformar os espíritos mais perversos como para levantar os mais infortunados da sorte Procuro relatou suas impressões a respeito do pertinaz perseguidor do evangelho ressaltando a compaixão que seu estado de saúde despertava nos corações mais insensíveis chegada a sua vez Barnabé esclareceu que ainda em Chipre antes de se transferir definitivamente para Jerusalém ouvira alguns levitas descreverem a coragem com que o convertido falara na sinagoga de Damasco logo após a visão de Jesus o ex-pescador de Cafarnaum solicitou por menores do companheiro impressionado com a sua opinião Barnabé explicou o quanto sabia manifestando o desejo de que resolvessem a questão com maior benevolência Nicolau percebendo a atmosfera de boa vontade que se formava em torno da figura do ex-rabino objetava com a sua rigidez de princípios convenhamos que não é justo esquecer os aleijados que se encontram nesta casa vítimas da odiosa truculência dos asseclas de Saulo é das escrituras que se exigia cuidado com os lobos que penetram no redio sob a pele de ovelha ovelha o doutor da lei que nos fez tanto mal sempre deu preferências às grandes expressões espetaculares contra o evangelho no sinetro quem sabe nos prepara atualmente nova armadilha de grande efeito a tal pergunta o bondoso Barnabé curvou a fronte em silêncio Pedro notou que a reunião se dividia em dois grupos de um lado estavam ele e João chefiando os pareceres favoráveis do outro Tiago e Felipe encabeçavam um movimento contrário acolhendo a demonstrações de Nicolau exprimiu-se com brandura Amigos antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal conviria refletirmos na bondade infinita do mestre nos trabalhos de minha vida anteriores ao Pentecostes confesso que as faltas de toda a sorte aparecem no meu caminho de homem frágil e pecador não hesitava em apedrejar os mais infelizes e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo como sabeis fui dos que negaram o Senhor na hora extrema entretanto depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste não será justo ouvidarmos o Cristo em qualquer iniciativa precisamos pensar que se Saulo de Tarso procura valer-se de semelhantes expedientes para desferir novos golpes nos servidores do evangelho então ele ainda é ainda mais desgraçado que antes quando nos atormentava abertamente sendo pois um necessitado de qualquer modo não vejo razões para lhe recusarmos mãos fraternas mãos fraternas percebendo que Tiago preparava-se para defender o parecer de Nicolau Simão Pedro continuou depois de ligeira pausa nosso irmão acaba de referir-se ao símbolo do lobo que surge no redil com a pele das ovelhas generosas e humildes concordo com essa expressão dizê-lo também eu não pude acolher Saulo quando hoje nos bateu a porta atento a responsabilidade que me foi confiada nada quis decidir sem o vosso concurso O mestre nos ensinou que nenhuma obra útil se poderá fazer na terra sem a cooperação fraternal mas aproveitando para ser enunciado examinemos com sinceridade o problema imprevisto em verdade Jesus recomendou nos acautelássemos contra o fermento dos fariseus esclarecendo que o discípulo deverá possuir consigo a doçura das pombas e a prudência das serpentes convenhamos em que de fato Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico ainda aí após esse conhecimento hipotético teríamos profunda questão a resolver se estamos em uma tarefa de paz e de amor que fazer com o lobo depois da necessária identificação matar? sabemos que isso não entra em nossa linha de conta não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? conhecemos homens rudes que conseguem dominar cães ferozes onde estaria pois o espírito que Jesus nos legou com o sagrado patrimônio se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? a palavra concisa do apóstolo tivera efeito singular o próprio Tiago parecia desapontado pelas anteriores reflexões em vão Nicolau procurou argumentos novos para formular outras objeções observando o pesado silêncio que se fizera Pedro sentenciou serenamente desse modo amigos propõe convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso em nome desta casa ele e Saulo não se conhece valorizando-se melhor semelhante oportunidade porque ao vê-lo o moço tarcense nada terá de recordar do seu passado em Jerusalém se fosse visitado pela primeira vez por um de nós talvez se perturbasse julgando nossas palavras como de alguém que lhe fosse pedir contas João aplaudiu a ideia calabrosamente em face do bom senso que as expressões de Pedro revelavam Tiago e Felipe mostraram-se satisfeitos e tranquilos combinou-se a diligência de Barnabé para o dia seguinte aguardariam Saulo de Tarso com interesse se de fato sua conversão fosse real tanto melhor o diácono de Chipre destacava-se por sua grande bondade sua expressão carinhosa e humilde seu espírito conciliador contribuíam na igreja para a solução pacífica de todos os assuntos com um sorriso generoso Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã na pensão em que ele se hospedara nenhum traço da sua nova personalidade indiciava aquele perseguidor famoso que fizera Simão Pedro decidir a convocação dos amigos para resolver o seu acolhimento o ex-doutor da lei era todo humilde e estava doente indisfarçável fadiga transparecia-lhe nos mínimos gestos a fisionomia não iludia um grande sofrimento correspondia as palavras afetuosas do visitante com um sorriso triste e acanhado via-se-lhe entretanto a satisfação que a visita lhe causava o gesto espontâneo de Barnabé sensibilizavam a seu pedido Saulo contou-lhe a viagem a Damasco a gloriosa visão do mestre que constituía o marco inovidável da sua vida o ouvinte não dissimulou simpatias em poucas horas sentia-se tão identificado com um novo amigo quais se fossem conhecidos de longos anos após a conversação Barnabé pretestou qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria a quem pagou as despesas da hospedagem em seguida convidou-o a acompanhá-lo à igreja do caminho Saulo não deixou de hesitar enquanto o outro insistiu receio disse o moço Tarcense um tanto indeciso pois já ofendi muito a Simão Pedro e demais companheiros só por acréscimo de misericórdia do Cristo consegui uma réstia de luz para não perder totalmente meus dias ora essa exclamou Barnabé batendo-lhe no ombro com bonomia quem não terá errado na vida se Jesus nos tem valido a todos não é porque o mereçamos mas pela necessidade de nossa condição de pecadores em poucos minutos encontravam-se a caminho notando o emissário de Pedro o penoso estado de saúde do antigo Rabino muito pálido abatido parecia caminhar com esforço tremiam-lhe as mãos sentia-se febril deixava-se levar como alguém que conhecesse a necessidade de amparo sua humildade comovia o outro que a seu respeito ouvira tantas referências desairosas chegados a casa prócuro lhes abriu a porta mas desta vez Saulo não ficaria esperar indefinidamente Barnabé tomou-lhe a mão afetuosa e dirigiram-se para o vasto salão onde Pedro e Timão os esperavam saudaram-se em nome de Jesus o antigo perseguidor empalidecer a mais por sua vez ao vê-lo Simão não ocultou um movimento de espanto ao notar-lhe a diferença física aqueles olhos encovados a extrema fraqueza orgânica falavam aos apóstolos galileus de profundos sentimentos irmão Saulo disse Pedro comovido Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa assim seja respondeu esse enxergado de olhos úmidos Timão abraçou com palavras afetuosas em lugar de João que se ausentara ao amanhecer a serviço da confraria de Jó em breves momentos vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre depois de tão longa ausência o moço tarcense atendendo-lhe o pedido relatava a jornada de Damasco com todos os pormenores do grande acontecimento evidenciando singular emotividade nas lágrimas que lhe banhavam o rosto sensibilizara-se sobremaneira ao relembrar tamanhas graças Pedro e Simão já não tinham dúvidas a visão do ex-rabino tinha sido real ambos em companhia de Barnabé seguiram a descrição até o fim com os olhos cheios de pranto evidentemente o mestre voltara a fim de converter o grande perseguidor da sua doutrina requisitando Saulo de Tarso para o redil do seu amor revelara mais uma vez a lição imortal do perdão e da misericórdia terminada a narrativa o ex-doutor da lei estava cansado e abatido instado a explanar suas novas esperanças seus projetos de trabalho espiritual bem como o que pretendia fazer em Jerusalém confessou-se desde logo profundamente reconhecido por tanto interesse afetuoso e falou com certa timidez necessito entrar numa fase ativa de trabalho com que possa desfazer meu passado culposo é verdade que fiz todo mal a igreja de Jesus em Jerusalém mas se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo empregarei o tempo que estender esta casa de amor e paz aos outros lugares da terra sim replicou Simão ponderadamente certo que o Messias renovará suas forças de modo a poderes atender a tão nobre cometimento na época oportuna Saulo parecia confortar-se com a palavra de encorajamento deixando perceber que desejava consolidar a confiança dos ouvintes arrancou das dobras da túnica rafada um rolo de pergaminho e apresentando-o ao ex-pescador de Caverna 1 disse sensibilizado aqui está uma relíquia da amizade de Gamaliel que trago invariavelmente comigo pouco antes de morrer ele me deu a cópia das anotações de Levi concernentes à vida e feitos do Salvador tinha em grande conta essas notas porque as recebeu nesta casa na primeira visita que ele fez Simão Pedro evocando gratas recordações tomou os pergaminhos com vivo interesse Saulo verificava que o presente de Gamaliel tivera a finalidade prevista pelo generoso doador desde esses instantes os olhos do antigo pescador fixaram-se nele com mais confiança Pedro falou da bondade do generoso rabino informando-se da sua vida em Palmyra dos seus últimos dias do seu transpasse o discípulo atendia satisfeito voltando ao assunto das suas novas perspectivas explicou-se mais amplamente sempre humilde tenho muitos planos de trabalho para o futuro mas sinto-me combalido e doente o esforço da última viagem sem recursos de qualquer natureza agravou-me a saúde sinto-me febril o corpo dolorido a alma exausta tens falta de dinheiro interrogou Simão bondosamente sim respondeu hesitante essas necessidades esclareceu Pedro já foram providas em parte não te preocupes em demasia recomendei a Barnabé que pagasse as primeiras despesas da hospedaria e quanto mais convidamos te a repousar conosco o tempo que quiseres esta casa é também tua usa de nossas possibilidades como te a prover o hóspede sensibilizou-se recordando o passado sentia-se ferido no seu amor próprio mas ao mesmo tempo rogava Jesus o auxiliasse para não desprezar as oportunidades de aprendizado aceito respondeu em voz retensiosa reticenciosa revelando o acanhamento ficarei convosco enquanto minha saúde necessitar de tratamento e como se tivesse extrema dificuldade em acrescentar um pedido ao favor que aceitava depois de longa pausa em que se lhe notava o esforço para falar solicitou comovedoramente como fosse possível desejaria ocupar o mesmo leito em que Estevão foi recolhido generosamente nesta casa Barnabé e Pedro ficaram altamente emocionados todos haviam combinado e não fazer alusão ao pregador massacrado sob apupos e apedradas não queriam relembrar o passado perante o convertido de Damasco ainda mesmo que sua atitude não fosse essencialmente sincera não queriam não queriam não queriam não queriam